Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos lá responder outra pergunta. O passageiro me pediu a nota fiscal. O que eu faço? Então, alguns passageiros para controle deles ou até para declarar para a empresa, para pedir reembolso precisam de um comprovante, um recibo, um ticket, uma nota fiscal. E eles pegaram o Uber e eles vão te pedir. Como vocês devem agir nesse caso? Ele pode fazer duas, na verdade três coisas. Primeira coisa, toda vez que o passageiro faz uma corrida com a gente, quem já pegou o Uber, sabe? A Uber manda uma espécie de uma nota fiscal eletrônica por e-mail, onde diz o valor da corrida e o percurso que foi percorrido ali. De onde até onde, aparece até um mapinha, um desenho ali. Então, isso aí já vale para ele como o comprovante, como a nota fiscal dele. O segundo, ele pode entrar com o login dele lá no site da Uber e ver o histórico de viagem dele. Todas as viagens que ele fez, também vai ter lá o comprovante dele. Em terceiro, ele pode tirar um print do próprio aplicativo e usar como comprovante. Beleza, pesado? Então, quando alguém te pedir a nota fiscal, vocês dão essas três alternativas. Quem tem que dar a nota fiscal de serviço é a Uber, não vocês. A gente está precisando de serviço para a Uber, ele está contratando o serviço da Uber. Então, quem tem que dar a nota fiscal para ele é a Uber, não nós motoristas. Beleza, pesado? Essa é a minha dica, espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Ah, está gostando dos vídeos? Deixa o like. Tem alguma sugestão, algum comentário? Deixa o comentário aí embaixo no canal. Ah, o que mais? Se quiser ser motorista Uber, primeiro link. E quiser ser entregador Uber Eats, é o primeiro link também. Se quiser ser motorista 99 Pop, é o segundo link. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês.